Amanheceu o dia, dia clareou Iluminando a vida, a vida vem levar o meu calor Pra janela do meu quarto E me faz querer te navegar Eu fui acreditando que chegaria ao céu E te aconselhando, sinto algemas presas em meus pés Quando vi já era fim de tarde, muito tarde Outro dia eu volto e outra vez eu vou lhe inspirar Eu só queria estar aí Eu só queria estar chegando Eu realmente acredito Nesse lugar que confiamos Aonde o pensamento vai tão longe Então me leve Leve-me o seu cabelo Leve luz pra iluminar a noite São seus os meus mistérios De manhã espero a noite E a noite espero amanhã chegar Amanheceu o dia, dia clareou Iluminando a vida, a vida vem levar o meu calor Pra janela do meu quarto E me faz querer te navegar Eu fui acreditando Eu fui acreditando Que chegaria ao céu E te aconselhando Sinto algemas presas em meus pés Quando vi já era fim de tarde, muito tarde Outro dia eu volto e outra vez eu vou lhe inspirar Eu só queria estar aí Eu só queria estar chegando Eu realmente acredito Nesse lugar que confiamos Aonde o pensamento vai tão longe Então me leve Leve-me o seu cabelo Leve luz pra iluminar a noite São seus os meus mistérios De manhã espero a noite E a noite espero amanhã chegar De manhã espero amanhã chegar De manhã espero a noite E a noite espero amanhã chegar E a noite espero amanhã chegar